Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E pra quem não me conhece, sou Diana Lopes. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês uma breve resenha, né? O que a marca diz e as minhas percepções desse lindinho, que é o Black Caviar Woman, da marca Paris Elyser. E quem me acompanha aqui sabe que eu gosto bastante dos perfumes dessa marca. Sou apaixonada, encantada. Ainda não tive nenhuma decepção com os que eu tenho aqui na minha coleção, né? Eu simplesmente amo. Então, vamos, né? Sem enrolação, vamos começar o vídeo. Eu vou começar mostrando a caixinha dele. Essa caixinha aqui, ó, gente. Acho a coisa mais linda essa cor. Ela é metalizada, né? Aqui tem umas folhas, assim, parece umas folhas de árvore, inscrito, assim, relevo. Muito fofa essa caixinha. E como todos da Paris Elyser, né? Eles têm essa preocupação. Olha dentro a caixinha. Tá vendo esse negocinho aqui? É pro perfume ficar bem presinho aqui dentro, não ficar balançando, né? Dentro da caixinha. Então, todas as caixinhas da Paris Elyser, eles tiveram nessa preocupação aí, nas caixinhas, para os perfuminhos não ficarem soltos. Acho uma graça essa caixa. E o frasco dele, né? Esse frasco aqui azul maravilhoso, né? Eu amo essa cor azul. Escrito de branco. É um frasco bem resistente, tá? A tampinha, uma tampinha de plástico, aqueles plásticos bem fortes, ó. E o burrifadorzinho dele, bem bonitinho também, aqui com o logo, né? Da marca, em prata, em prateadinho. Muito fofinho, assim. É um frasco simples, né? Que eu acho muito chique e elegante, né? Pra mim, o simples, o menos é mais, né? Que a gente sempre fala aí, eu acho super lindo esse frasco. E vamos falar um pouquinho, né? Desse cheiroso. Ele é considerado um floral, né? Um floral feminino. E ele foi lançado em 2019. Em suas notas de topo, tem laranja italiana e flor de laranjeira africana. Notas de coração, flor de laranjeira tunisiana e jasmin. E notas de fundo, baunilha de Madagascar e mel. É um perfume cítrico, ao mesmo tempo, assim, docinho, devido a essa baunilha, né? E esse mel. Então, vamos lá. Segundo a marca, é uma fragrância original e sofisticada. Coleção VIP, que coloca no centro da sociedade moderna. Uma quinta essência de aroma que te levantarão no mundo silencioso do luxo e do refinamento. Para mulheres elitista, sensual e elegante. Então, vamos ao que eu acho do perfume, tá? A sensação da primeira borrifada é de uma nuvem cítrica. É uma saída, tá? Uma saída luminosa e marcante devido a essas notas, né? Das laranjas, da laranja africana e a outra, né? Da laranja italiana, que é da Itália. No coração, é um absoluto, assim, de flor de laranjeira que oferece, né? A fragrância, um charme, assim, sutil, um charme brilhante, sustentada pelas notas florais, assim, do jasmin. No fundo, a aliança da baunilha de Madagascar com um toque, assim, de mel. Essa combinação de fragrâncias confere ao perfume uma aura romântica e delicada, mas ao mesmo tempo, casualmente tentadora. Eu diria que é um perfume para ser usado à noite, num jantar ou alguma festa, assim, assim, pra mim, na minha opinião, né? É um tipo de perfume que o rastro fica por onde a gente passa. E, assim, quando eu uso ele, eu me sinto, assim, com um cheirinho, assim, de mulher rica, exótica, sensual. Gente, ele é simplesmente maravilhoso, esse perfume. Ele é uma delícia. E ele, ele é inspirado num perfume, aí, famoso de uma marca famosa, né? Que é o perfume Armani Cold, da George Armani. Ele foi inspirado, foi feito, né? Inspirado no perfume Armani Cold. A sua volumetria, né? É de 100ml. E ele custa, aí, em torno, preço varia de 40 a 60 reais, dependendo do lugar, aí, da onde você pesquisar, né? De site. Mas, acho que não passa desse valor de 60 reais, de 40 a 60 reais, tá? Ele projeta em mim, na minha pele, lembrando que isso depende, né? Projeção e fixação dependem de pele pra pele, de pessoa pra pessoa. Na minha pele, ele projeta, aí, em torno de duas horas pra mais. Fixação de seis a sete horas. E, como eu disse, né? No começo, assim, quando a gente borrifa, ele fica bem tenso, marcante, forte, assim, esse cheiro cítrico. Depois, ele vai acalmando, aí, começa, assim, o doce, tá? O doce do perfume, assim, devido a essa nota de mel, de baunilha. Ele é simplesmente maravilhoso. Se compensa, com certeza, um ótimo custo-benefício. E eu acho, assim, na minha opinião, super barato. E é um perfumão. Eu acho ele super barato, assim, pra ser um perfumão. Ele é um perfumão, gente. Eu sou, simplesmente, apaixonada por esse cheiroso. E esse foi a minha resenha, né? E as minhas percepções desse lindinho. Espero que tenham gostado. E vamos para a mensagem do dia. Tudo o que você alimenta, cresce. Então, pare de alimentar tristeza, mágoas, gente chata na sua vida, que desgastam sua saúde mental. Alimente o amor, o bem, as pessoas legais, coisas que te trazem paz. Alimente o seu sorriso, o seu bem-estar. E se você gostou do vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, se inscrevam aí no meu canal. Deixem aquele joinha pra dar uma fortalecida aqui no nosso cantinho. Compartilhem aí com seus amigos, amigas, familiares que também gostam desse tipo de conteúdo. Ative o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades. Toda semana eu vou trazer vídeo novo pra vocês. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau!